E aí pessoal, como é que estamos aí todo mundo de quarentena, afastado do nosso dojo, afastado das academias, todo mundo aí nessa tentativa de controle, de tentar fazer com que o contágio através do coronavírus seja o mínimo possível. Então estamos todos aí resguardados, como é que está todo mundo aí? Muita gente pode estar imaginando aí que dias ruins, que situação ruim e na verdade a gente tem que aproveitar que esse aqui é o melhor dia que nós vamos ter, certo? Hoje é o melhor dia que nós vamos ter hoje, hoje o melhor dia que nós vamos ter para nós é esse que está aqui, então a gente tem que tirar a lição disso, certo? Várias vezes eu já conversei a respeito desse tipo de coisa com os meus alunos ou com os meus amigos em frente à academia, dentro do dojo, que não foi uma nem duas nem três vezes na vida que a gente achou que estávamos passando por coisas ruins. E na verdade não é gente, a gente está aqui onde a gente deveria estar, isso eu falo sempre é algo que eu aprendi e eu passo adiante, a gente está onde a gente deveria estar, eu não estou no lugar errado, eu estou no lugar certo para mim e eu vou passar por tudo aquilo que eu devo passar, certo? Eu achando aquilo ruim ou não. E na verdade todas as coisas que a gente achar ruim no período, normalmente a gente ainda não tem discernimento, foge do nosso alcance entender aquela situação em tempo real. Então o que eu estou achando ruim hoje, lá na frente eu vou entender o verdadeiro propósito e entender por que que não era ruim. Eu falo por experiência própria gente, tantas coisas que aconteceram na minha vida e alguns baques e coisas que poderiam no momento parecer ruim, algumas coisas que te jogam para baixo, te deixam triste e olha, tudo foi necessário, tudo foi necessário para eu estar onde eu estou hoje, nesse ponto que eu estou hoje na minha vida, tudo aquilo foi necessário. E aí analisando depois de tudo já ter acontecido, tu pensa, pô, aquele período difícil lá, aquilo que me aconteceu que me deixou muito triste, aquela... Tu começa a analisar que se aquilo não tivesse acontecido, tu não estarias onde tu estás, tu não teria tomado o caminho que tu tomou, tu estaria para um outro lado, nada do que aconteceu na tua vida teria acontecido, talvez, se aquilo não tivesse acontecido. Então esse período é para a gente, a gente tem que aceitar, a gente tem que passar por isso, quem está passando, a gente tem que passar pela situação que estamos passando e o melhor dia que nós vamos ter hoje é o dia de hoje. Esse é o melhor dia que poderia ser apresentado para nós, certo? E esse dia que a gente recebeu hoje, ao levantar da cama, ao sentar, tomando um café aqui, o melhor dia que a gente tem, que estão nos dando, digamos assim, né? Quem, sei lá, o universo, é esse o dia que a gente tem para fazer dele o melhor para a gente, certo? Então vamos tirar a lição disso, pessoal. A gente está todo mundo em quarentena, todo mundo afastado das suas academias, vamos procurar tirar a lição disso, vamos aprender alguma coisa com isso, vamos crescer com isso. Tudo é para o teu crescimento, tudo é para o teu crescimento e nada é errado para ti, tudo é certo para ti. O que está acontecendo contigo é certo de acontecer contigo. Então vamos, como eu sempre falo aí, né, cara? Procurar manter a honra, procurar nos mantermos leais, nos mantermos justos, certo? E acreditar que tudo, tudo que vem para a gente é para o nosso bem. Perfeito, pessoal? Então, pô, cara, daqui a pouco, ah, não, eu não posso fazer isso, eu não posso assumir determinada responsabilidade, eu não posso ir para determinado caminho, eu não posso tomar determinada decisão, porque minha vida vai ficar muito difícil, vai ser difícil eu me virar com isso e vou passar por muitas dificuldades, então o certo é eu, por exemplo, não assumir determinada responsabilidade, eu não tomar o caminho que eu pensei que eu deveria tomar. O que é o certo? Como que nós vamos saber o que é o certo no momento de decisão? O certo para nós, normalmente o certo para nós é aquilo que é cômodo. Pá, vou passar muita dificuldade, então não é por aí, vão entender que é o certo que eu deveria fazer no momento. Renegar uma responsabilidade ou não tomar o caminho que eu imaginei que eu deveria tomar, eu vou me manter aqui. talvez isso seja o errado, tudo que é para ser nosso vem para a gente, mata no peito, segura, te abraça e cresce com isso, cresce com isso. Ah, mas vai me prejudicar, vai me trazer dificuldades, é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente aprende e a dificuldade vai nos levar a caminhos, vai nos levar a lugares que talvez a gente nunca chegasse em meia tranquilidade. Então, pô pessoal, vamos tocar, todo mundo de quarentena aí esperando, né? Essa situação passar, torcendo, não vamos negar ajuda a ninguém, certo? Não vamos negar ajuda a ninguém, gente. Como eu disse, vamos nos manter nesse período honrados, leais e honestos, justos, né? Procurar fazer isso, né? Procurar fazer isso sempre, se policiar para isso e que isso aí vai passar o melhor dia que nós vamos ter é hoje e a melhor fase da nossa vida é essa, porque essa é a fase da vida que a gente tem, certo pessoal? Espero que todo mundo fique bem aí e vamos nos falando, perfeito? Qualquer coisa me procura nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, inscreva-se aí, certo? Que nós vamos manter essa comunicação aqui durante a quarentena, perfeito? Valeu pessoal, até o próximo vídeo então. Osso! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend